A nossa carteira de crédito cresceu 44,6% nesse semestre. Foi possível reduzir os nossos juros no crédito livre em cerca de 31,7%, no crédito habitacional em 21%, e nós conseguimos ter um lucro de R$ 2,840 milhões esse semestre, que significa um lucro 25% maior que o meu período ano passado. Nós continuamos com o patamar de inadimplência da carteira de crédito da Caixa em torno de 2%. Nossa base de clientes aumentou, nós estamos com 62 milhões de clientes neste mês, dados de junho. Com relação à inadimplência como um todo na economia, nós estamos com o seguinte, é um consenso, um consenso que essa inadimplência está se equilibrando agora, a tendência é cair. O ritmo do crédito imobiliário no Brasil está menor do que o ano passado, mas isso não quer dizer que isso seja uma notícia ruim. O crédito imobiliário está entrando em um processo de crescimento sustentável. Nós temos hoje um crescimento de 25%, 30%, gente. Em qualquer lugar do mundo é um crescimento a se comemorar. A Caixa tem muito orgulho de ser um banco público, o principal agente das políticas públicas do governo federal e tem como prioridade atender aos programas do governo, sejam os de repasse de benefícios, de renda, e também os programas do PAC, do Minha Casa Minha Vida. Essa é a prioridade da Caixa. Vamos colocar mais 20 bilhões de crédito além do previsto e vamos crescer a nossa oferta de crédito nesse segundo semestre em 33% em relação ao ano passado. Então a Caixa vai continuar nessa estratégia, vai continuar ofertando crédito nas melhores condições a todos os nossos clientes. Olha, a Caixa já é o banco da nova classe média. Agora nós estamos trabalhando no sentido de fortalecer essa estratégia. A gente teve agora, nesse ano, nós somos a terceira carteira de crédito do país e estamos caminhando para os próximos 10 anos para ser um dos três maiores bancos do Brasil. A Caixa conseguiu comprovar com esse resultado de junho agora, do primeiro semestre, que é possível reduzir juros, reduzir muito juros, reduzir 31% dos nossos juros, aumentar a base de clientes, aumentar a oferta de crédito, manter a inadimplência sob controle e até cair um pouco, manter a qualidade da carteira e ter o maior lucro da história do banco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti